Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E hoje temos um breve unboxing de um equipamento que chegou para a gente usar aqui no nosso canal, né? Para eu ler os resumos de vocês, sem vocês ficarem escutando o barulho daquele cooler, daquele notebook quase levantando voo. É o tablet Fire HD 8 da Amazon. É um tablet bom, bonito e barato. Pelo menos é o que a gente vê nas especificações, vê nos vídeos na internet. Mas somente colocando as mãos em um para a gente saber realmente se é bom, bonito e barato. Vamos ao unboxing? A gente começa, né, pela embalagem dele, né? Que é bem diferente de outra embalagem de tablet qualquer. Pega um tablet da Samsung, um tablet da Apple, é bem diferente. Aqui atrás algumas especificações, então ele tem uma tela HD, não é Full HD, o microSD slot para até 400GB, é um quad-core, dual-band Wi-Fi, tem câmera frontal e traseira e tem áudio Dolby. Olha que interessante como é que abre aqui, como se fosse um pacote aqui. Abrindo aqui, a gente puxa, ó, o tablet está aqui, junto, terminado na caixa. Tem aqui um tablet, um cabinho USB, é micro USB, não é USB-C, um carregadorzinho da Amazon, padrão americano, alguns folhetinhos. Então, para o tablet em si. Atrás dele, olha que bom que fica aqui, hein? Então, a traseira dele é bem digital, ele fica bastante impressão digital. Aqui em cima nós temos saída para fone de ouvido, botão acho que de volume aqui, esses dois, botão de power, deve ser aqui. Foca, desgraça. Ó, botão de power e o lugar para carregar. O microfone deve ser aqui em cima também. É interessante que ele tem alto-falante estéreo, né? Tem dois alto-falantezinhos aqui embaixo. E aqui é onde bota o cartãozinho micro SD. Vamos ver se tem uma bateriazinha aqui para ligar ele. Ó. Temos bateria. Até que não é tão demorado assim para iniciar. Agora, né, para configurar ele. Está baixando a atualização e é ao contrário. Ele começa em 100% e vai, parece que, regredindo. Meio estranho isso, né? Nunca tinha visto uma atualização de regressão. E aqui está o tablet na versão Fire OS. Que é uma versão modificada da Android pela Amazon. A gente tem aqui os e-books. App Store da Amazon. Temos, você já sabe até que gosta de Star Wars, ó. Claro, eu conectei minha conta da Amazon. Então, né, ele pega algumas sugestões com base no que eu já comprei. Biblioteca aqui em cima. Angry Birds, Fruit Ninja, Plex. Ele parece bem rápido para o preço dele, né? Só que ele tem esse porém aqui, ó. Desligou a tela. Ligou de novo. Não é? Eu achei que ele vinha com propagandas na tela de bloqueio, mas aparentemente o meu não veio. Porque normalmente, depois que a gente volta aqui para o tablet, ele mostra umas propagandas aqui, mas... Então, vê. Aparentemente, estou livre das propagandas. E era isso. Esse foi o nosso breve unboxing, né? Do Fire HD 8 da Amazon. Gostei bastante pelo preço, né? Que ele custa. A gente consegue achar ele por menos de 350 reais no mercado livre. Para um tablet, para de repente ler uns livros, né? Acessar uns conteúdos online. Instagram, Facebook. Vale a pena. Bom, bonito e barato. É claro, né? Eu vou usar ele mais seguido. E aí, quem sabe, daqui a algumas semanas, a gente faça um review falando um pouco de tanto tempo usando ele, os prós e contras. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo, ajudar na divulgação do canal. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O endereço das nossas páginas está aqui embaixo. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!